Então gente, hoje é dia 20, dia do nosso farol místico, hoje é dia 20 de janeiro de 2023 e eu vou hoje fazer uma brincadeirazinha aí, comecei fazendo uma poesia, depois eu mudei, botei um pouquinho de refrão, ficou legal, acho que tá meio musicado aí pra gente ficar brincando aí, pra gente ficar trocando essa bola aí com a galera, que é legal, pra gente fazer essa nossa contribuição, dizer que a gente ama de tudo, a gente brinca com tudo e as redes sociais aí ajudam muito pra gente fazer esse trabalho, que é muito legal. Vamos brincar um pouco aí com essa dama de vermelho, vamos lá, vamos brincar hoje, sexta-feira. Olha pelo espelho, é a dama de vermelho que sai para dançar. Quando ela passa, todos eles param para ela desfilar. É a dama de vermelho que sai para dançar. Seu encanto é verdadeiro, olhos, boca e cabelo, ela é linda da cabeça, corpo inteiro. É a dama de vermelho que sai para dançar. Faz até mulher olhar. É a mulher que todo homem sonha em levar pra passear. Antes de mim, outro trouxe a sorte de estar em meu lugar. Tento descobrir o que ela viu em mim, que nem beleza eu tenho tanto assim pra te ganhar. É a dama de vermelho que sai para dançar. É a dama de vermelho que sai para Tchau.